Música 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 Olá, turma! Na aula de hoje, vamos dar continuidade às nossas aulas de Excel. Portanto, abra sua tabela para acompanhar. Hoje, vamos trabalhar com a função C. Para isso, vamos utilizar a Plan 2. A função C permite que o usuário faça comparações lógicas entre valores. E ou permite que seja estabelecida uma condição a ser testada ou cumprida. Portanto, em uma comparação lógica entre valores, a instrução C pode ter dois resultados. O primeiro resultado é se a comparação for verdadeira. E o segundo resultado é se a comparação for falsa, podendo retornar uma resposta de acordo. Vejamos um exemplo de comparação digitando na célula H2 a seguinte informação. igual C, abre parênteses, C2, igual, B2, ponto e vírgula, abre aspas, valores iguais, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, valores diferentes, fecha aspas, fecha parênteses. Aqui, estamos informando a função que se o conteúdo da célula C2 for igual ao conteúdo da célula B2, então, o resultado apresentado para o usuário deve ser valores iguais. Caso contrário, o resultado apresentado para o usuário deve ser valores diferentes. A sintase da função C é a seguinte, condição ou teste lógico, então, separado por ponto e vírgula, da resposta verdadeira ou do resultado falso. Nesse caso, nós colocamos tanto o resultado verdadeiro quanto o falso, entre aspas, porque trata-se de um texto. Quando o resultado for um número, nós não precisaremos utilizar as aspas duplas. Utilize a tecla Enter para confirmar que a sua função está pronta. Nesse caso, fizemos a comparação desses dois conteúdos e o resultado irá mudar caso os conteúdos mudem. Quando estabelecemos uma condição a ser testada, a estrutura e o comportamento dessa função são os mesmos de quando estabelecemos uma comparação. Por exemplo, se digitarmos na célula H3 igual C, abre parêntese, B3, igual 0, ponto e vírgula, aspas duplas, estoque vazio, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, estoque ok, fecha aspas, fecha parêntese, nós iremos testar a seguinte condição. Se o conteúdo da célula B3 for igual a 0 e apenas se for igual a 0, a resposta emitida para o usuário será estoque vazio. Caso contrário, a resposta emitida para o usuário será estoque ok. Observe que a condição está aqui separada em ponto e vírgula da resposta caso o teste resulte em falso. Apertando o Enter, podemos concluir. Da mesma maneira que o anterior, se os valores que estão nessas células mudarem, o resultado irá mudar. No caso, temos apenas a célula B3. Então, vamos alterar aqui o valor para 0. Agora, o estoque vazio. Vamos devolver o valor original. Agora, o estoque está ok. Também é possível que a resposta, verdadeira ou falsa, seja um cálculo. Vamos ver essa situação. Uma loja precisa sempre apresentar para os seus funcionários que existem dois itens a menos no estoque. Nesse caso, nós iríamos fazer a seguinte condicional. Se o conteúdo de C3, que é o conteúdo do nosso estoque, for igual a 0, então a resposta emitida deve ser estoque vazio. Porém, se o resultado for diferente de 0, então deve-se subtrair dois itens desse número. Aqui está a condição C3 ser igual a 0. Aqui está a resposta caso seja um resultado verdadeiro. E aqui nós temos o cálculo C3 menos 2. Vamos observar agora apertando Enter. O real número de C3 é 2. Porém, aqui o resultado foi 0. Vamos alterar o conteúdo de C3 e ver como ele se comporta. Vou colocar 4. Observe que agora o resultado foi 2. Ou seja, a sua função está realmente retornando 2 itens a menos do que realmente está cadastrado no seu estoque. Vamos tentar agora a nossa condição verdadeira, o número 0. Observe que ao colocar 0, o conteúdo ficou em estoque vazio. Mas se você colocasse um número muito baixo, por exemplo, o número 1, ele iria ficar em negativo. Por que nós definimos que sempre serão subtraídos 2 itens do estoque? Vamos retornar o nosso estoque com 5 itens. A função C torna-se mais fácil e interessante de trabalhar quando você conhece bem os operadores de comparação. Pause o vídeo e anote caso necessário. Agora vamos clicar em plan 3 e ainda com o cursor sobre plan 3, nós vamos com o botão direito, abrir o menu suspenso e escolher a opção renomear. Renomearemos a plan 3 com o nome de frequências. Abriremos uma nova planilha, que nomearemos como resumo, clicando aqui no ícone inserir planilha. E por fim, criaremos a planilha notas. Agora, com as nossas planilhas criadas, vamos mover a planilha notas para frente da planilha resumo. Basta clicar e arrastar. Para essa aula não ficar muito longa, vamos finalizá-la com algumas atividades de fixação. Pause o vídeo e anote as questões que deve fazer hoje. Observe a planilha ao lado e marque a opção correta. Faça os exercícios com atenção, pois as fórmulas são bem parecidas. Por isso, será necessário ter bastante atenção para conseguir fazer os exercícios corretamente. Se você sentir dúvidas, veja as aulas anteriores, para lembrar como essas fórmulas funcionam. Por hoje é só. Até a próxima, pessoal!